Em 2012, se deve a vocês, a participação de todos. O envolvimento da comunidade, que a representante da ONU colocou aqui, foi fundamental para que nós conseguíssemos responder à expectativa que todos nós tínhamos e àqueles que apostaram em Itajaí, porque o próprio evento, o próprio povo geomense, habituado a chegar em Miami, em Lisboa, a bondade, em Oakland, em Cidade do Cabo, grandes cidades com estrutura, com tudo pronto para um evento dessa grandeza. E acreditaram na nossa cidade, acreditaram na nossa gente, e principalmente, acreditaram na beleza da nossa costa-marca, é isso, né? Verde, verde-marca. Porque nós sobrevoamos, e Deus abençoou, não é, naquele dia? Sim. Sobrevoamos o nosso litoral, o templo Minhas, e lá de cima, as nossas águas, a nossa costa, a nossa cidade, estão tão bonitas que os coordenadores do evento disseram, é aqui, nós temos que acreditar, temos que apostar e vamos fazer aquilo. Então eu me sinto muito feliz.